Leandro, eu queria saber de você, você voltou ao time titular, mas agora tem mais concorrência, os jogadores estão entrando em forma, como é que você vê a possibilidade de ter que mudar, talvez, um certo posicionamento, ter que jogar, às vezes, recuado, você já fez essa função em algum momento da sua carreira, como que você analisa essa situação, até para seguir no time como titular? Primeiramente, eu acho que a concorrência é válida, quem ganha é o Curitiba com isso, e nós jogadores temos que estar dispostos a ajudar, se tiver que recuar mais um pouco para ajudar, nós temos que fazer, e a nossa continuidade do titular, eu acho que os jogos vão dizer isso, nós continuarmos do jeito que estamos, para melhor, sem tomar gols, mas vencendo os jogos, eu acho que o time vai sendo mantido, e é claro que todos querem jogar, mas, com essa chegada, com o casinho, ganhando o ritmo, acho que a nossa equipe ganha muito também. Como que o Curitiba tem que se comportar contra o Botafogo, jogando em casa, já que fora de casa, o Curitiba ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, Leandro? Ah, dentro de casa, você falou, você já falou, é a nossa casa, então nós temos que impor nosso ritmo, temos que ir para cima, para buscar de qualquer jeito os três pontos. Leandro, 200 jogos na carreira, qual é o maior desafio que você tem nesse momento para se firmar no Curitiba? Olha, eu fico feliz pela marca, todos os clubes que eu passei, eu fiz muitas partidas, sempre joguei por onde eu passei, e eu acho que para eu me firmar de vez, eu creio que, eu não tenho jogado mal, mas, o que vale é o gol, acho que só está faltando o detalhe do gol para eu me firmar de vez, apesar de, eu sei o vice-artilheiro do time, mas, eu creio que ainda falta alguma coisa para eu me firmar de vez. Leandro, o que dá para falar sobre a importância desse jogo? Um confronto direto, ali na parte de baixo, dentro de casa, o que dá para falar? Sem dúvida, é o jogo mais importante do ano para a gente, até porque nós estamos em uma situação delicada, e nós não queremos estar, e nós cremos que não merecemos estar ali, mas, como futebol é resultado, infelizmente nós estamos, e esse jogo, mais do que nunca, é o mais importante para nós darmos o nosso passo para sair dessa situação. O fato de ficar o tempo inteiro falando disso, temos que sair dessa situação, essa situação preocupa, essa situação é ruim para o time, enfim, isso aí preocupa o elenco todo, contamina, vamos para mais um jogo, estamos na zona de rebaixamento, isso aí dificulta cada vez mais, ou como é que vocês encaram isso? Olha, nós, é uma situação chata, né, nenhum time joga para ficar brigando para não cair, nenhum time entra no campeonato pensando em brigar ali embaixo, mas foi uma situação que aconteceu, e nós temos que conviver com ela, enquanto não saímos dessa situação, nós temos que encarar dia a dia, trabalhando e buscando sair o mais rápido possível. Leandro, até o Pachequinho falou um pouquinho sobre isso, que existe a possibilidade do Curitiba iniciar a partida de amanhã jogando com três atacantes, né, você, Casinha e Kleber, treinaram isso ontem, especialmente naquele treino no Couto Pereira, como é que foi essa movimentação, como é que você acha que vai esse entrosamento, o posicionamento dos três? Olha, se o professor optar por essa formação, estarei feliz de estar na formação, darei o meu máximo para ajudar, creio que o Casinho vai ajudar muito se ele for para o jogo, quem decidiu é o Pacheco, e assim como ele já chegou fazendo gol em clássico, creio que ele vai nos ser muito útil nesse campeonato. Leandro, hoje a gente acompanha no torcedor, na rede social e tudo mais, a pressão que existe pelo tempo que o Curitiba fica nessa batalha, mas você é um jogador muito citado pela esperança de todo mundo, todo o torcedor do Curitiba, alguns criticam, mas a grande maioria tem uma esperança em você e fala que na hora que deslanchar vai ser um gol atrás do outro. Isso pesa para você ou até que afirma como um incentivo para você? Graças a Deus, eu, apesar da pouca idade, já vivi muitas coisas no futebol, e creio que eu vou viver mais ainda, em nome de Jesus. E sei que a cobrança só vem para aqueles que têm capacidade, então eu fico feliz pela cobrança, em partes, porque se eu estivesse correspondendo não teria cobrança, mas como eu não estou, fico feliz por cobrarem, pois eu sei que eu tenho potencial para dar mais, tenho capacidade para dar mais, mas, como eu falei, o futebol é resultado, então a torcida quer ver você fazendo o gol, quer ver o time ganhando. Infelizmente, nosso time não está em uma situação boa, então, eu acho que, de um todo, nosso time, ninguém acaba se destacando. e eu acho que, como eu falei, é só um detalhe para a gente caprichar um pouco mais para começar a sair os resultados positivos. Leandro, você é o vice-artilheiro do time, você sente que tem uma certa impaciência da torcida, uma certa pressão a mais em cima, dá para ver que você até fica, você fica nervoso, porque você está querendo ser titular, quer fazer gol, ou você teve uma fase, você começou a fazer uns gols, depois acabou ficando com os jogos sem fazer, perdeu alguns gols, a torcida já começa, oh, Leandro, 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 isso aí te incomoda, como é que você está lidando com isso aí, você está com uma forma física melhor do que em anos anteriores, e você veio com uma expectativa até de ser o titular, de jogar, de voltar a fazer muitos gols por temporada, como você já fez no Palmeiras, por exemplo, como é que está essa relação sua com a torcida, às vezes até uma certa impingação, a gente viu isso aí no Atletiba, na verdade. Acho que, como você falou, eles criaram uma expectativa da minha vinda muito grande, esperavam que eu fosse, não sei, talvez fosse ser artilheiro, ser destaque, mas em relação a isso é tranquilo, cobrança sempre vai existir, acho que a partir do momento que eu começar a fazer gols, a torcida vai estar do meu lado, com certeza. Já vivi momentos assim no Palmeiras, fui envaiado, já fui aplaudido, então acho que é normal, o torcedor, como eu falei, ele quer ver resultado, e infelizmente os resultados não estão vindo. Mas, a partir do momento que as coisas começarem a dar certo, eles vão estar do nosso lado e tudo vai voltar à normal. valeu. Valeu.